Sandra Annenberg fala o sonho que teve com Glória Maria dias antes dela partir. Você dizia que queria voltar a trabalhar, que você estava louca para voltar. E eu dizia para você, calma, se cuida para você, para suas filhas e você vai voltar, a gente está aqui te esperando, recordou ela, com lágrimas nos olhos e a voz embargada. E enquanto a gente conversa, você me olhava e falava assim, tem razão, eu preciso me cuidar. A Glória sempre colocou a carreira em primeiro lugar, as viagens dela, mas... Ela olhava e a gente, como mães cúmplices, sabíamos que em primeiro lugar estavam as filhas. E ela falava, tem razão, eu vou me cuidar. Sandra falou das conquistas da colega de palco e destacou a importância de seu papel no jornalismo brasileiro. A Glória foi pioneira. A primeira mulher negra a conquistar esse mundo, a primeira mulher a fazer tantas viagens. Ela se orgulhava tanto que tinha tantos passaportes. É uma mulher que desbravou o mundo para nós mulheres, disse a apresentadora. E aí? O que vocês acharam do sonho que Sandra Neenberg teve com sua amiga Glória Maria? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal para mais novidades. E aí?